Ah, eu acho que é legal falar. Não fala? Eu já tô me relacionando com outra pessoa. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende veio aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vocês vão dar muita risada porque vai ser uma trollagem e vai ser uma trollagem com a minha ex-namorada. Exatamente, vai ser uma trollagem com a Virgínia, gente. A trollagem vai ser simples. Eu vou esperar ela chegar e aí eu vou chamar ela pra conversar. Inclusive, eu já até mandei uma mensagem falando assim, ó, na hora que você chegou eu queria conversar um negócio sério com você e tal. E aí, quando a gente for conversar, eu vou falar pra ela que eu já estou com outra pessoa, entendeu? Que eu já estou namorando outra pessoa. E aí, a gente vai ver qual vai ser a reação da Virgínia, tá? Se ela vai ficar brava, se ela vai ficar chateada, se ela vai ficar de boa, se ela vai fingir que ela está de boa. Não sei como que ela vai reagir. Porque, tipo assim, óbvio, né? Se a gente tá solteiro e tal, a gente tem, acho que umas três opções. Ou a gente não vai ficar com ninguém, ou a gente vai namorar outra pessoa, ou a gente vai voltar, né? Então, são essas opções. Tem outras opções, né? Mas, enfim, as que importam são essas. E aí, o que que acontece? Eu quero ver como que ela vai reagir se eu falar pra ela que eu já estou com alguém. O que que ela vai fazer, né? Então, esse vai ser o vídeo, cara. Eu quero pedir pra vocês deixarem muito joinha, muito like, porque eu vou, tipo... Nossa, eu vou falar que... Ah, o nome dela é... Já até tem que pensar num nome, tá? Eu tava pensando assim, Jennifer, ou Natália, sei lá, Georgia. Georgia, não sei, vou pensar num nome e aí eu vou falar pra ela várias coisas, né? Como que a gente se conheceu, como foi, por que que a gente já tá pensando em namorar e tal. E aí, é essa a trollagem, tá bom? Lembra de deixar o like, 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito, tá? Esses são os horários, não percam por nada. Sério, só vídeo massa, só vídeo legal. E lembra de seguir aqui nas redes sociais, né, gente? Segue aqui pra você ficar sabendo de tudo, ficar ligado em tudo, ficar antenado em tudo que eu faço, fechou? É isso, agora eu vou posicionar a câmera e a hora que ela chegar, vamos conversar. Vamos chamar ela pra uma conversa. O que é? Não, ficou meio ali, muito legal. Pegar um chicletinho aqui, tá? Ai, meu Deus do céu. É só um. Bom, deixa eu pôr um. Ah, é, eu não, não era assim. Eu nem precisaria estar falando isso pelo sempre, né? Porque a gente já não tá mais junto e tal. Mas eu acho que pelo que a gente teve, né, ficamos dois anos juntos e tudo mais. Mas, e outra, por a gente continuar, né, trabalhando junto, gravando junto e tal, eu acho que é legal falar. Então, eu já tô me relacionando com outra pessoa, o nome dela é Natália. E já faz, já uns 15 dias que a gente tá saindo, né, a gente já tá se conhecendo. Acho que uns 10. Só que agora, essa semana, a gente ficou mais próximo, mais... Ah, de se ver todos os dias, né? E aí, eu vou pedir ela em namoro, né? Vou pedir ela em namoro agora. Rápido, né? É. Eu achava mesmo. Desse jeito que em 3 meses tá pedindo casamento. Não, não. Daí leva um pouco mais de tempo. Mas... Ah, você conheceu a menina 10 dias? 10 dias, a gente se conheceu melhor. 10 dias? 10 dias. Eu pedi você em namoro em quanto tempo? 5 meses. Não, não foi 5 meses. Foi, mas eu fico em janeiro e você me pediu em maio. Janeiro, não conto. Em fevereiro, março, abril, maio. 4 meses. Não, mas era uma outra, mas era uma outra. Mas é uma... Foi uma vibe completamente diferente, a gente. Tipo, a gente... Não que a gente não tenha se dado bem, a gente se deu super bem. E você... Mas... Nessa semana agora, eu e ela, a gente tá... Meu, super bem, a gente tá gostando muito um do outro e... Não tem porquê. Você mesmo sempre falou que, tipo assim, não tem porquê ficar junto se não for pra namorar e tal. Mas eu sempre falo isso. E eu acho que tá na hora da gente namorar, sim, e pronto, entendeu? Mas... Eu tô só falando pra você... Tá bom, né? Eu tô só achando estranho, porque... Aposto que tem mais dias e você tá com receita de falar que foi 10. Nossa, lógico que não. Foi 10 não, que foi mais, a gente tá falando que foi 10. Não, foram 10. 10. Mas... E aí, tipo... Basicamente... É isso. É... Não tem muito... O que fazer, né? A gente vai continuar juntos e tal... Gravando, trabalhando... Mas ela entende. Ela gosta de você, inclusive. Sério? Ela... Ela... Fala que acompanha seus stories e tal... Entendi. E... Você pensa que eu conheço tudo. Eu não quero saber. Como? Não quer saber? Eu não quero saber. Fica falando já tarde, sabe? Eu quero saber. Sua vida, seu relacionamento, você vai se você quiser. É. Eu devia nem ter vindo falar nada. É, então. Mas eu fui falar por consideração. Consideração o que, véi? Se é namorado de pessoa, você não tem que falar nada. O que a gente teve... Você foi e é uma pessoa importante pra mim. Tá. E você fala que você tá namorando outra? Não. Eu preciso esclarecer. Pra mim é isso. Daí é esclarecer que eu estou namorando, né? Chega pra você. Esclarecer? Nossa, estou namorando outra vez. Se eu fosse te perguntar se você fosse estar namorando e eu fosse até lá. Uai, Pepe. Como assim? Aí você ia esclarecer tudo e deixar tudo. Então eu preferia que eu não falasse nada. Eu preferia. Eu preferia. Eu preferia que você fosse fazer o que você quisesse fazer. E eu descobri isso como todo mundo vai descobrir. Porque você tá vindo aqui. Falar pra mim. Que vai pedir a sua menina que você tá ficando. Tem 10 dias. E em namoro, tipo, não tem nem loja que empreendesse. De coração. Eu não queria saber. Mas já que você falou, beleza. Se você quiser a sua vida, felicidade pra você. Obrigada. Só isso. Agora não vem esperar que tipo... Que eu também vou ficar de conversinha com ela. Que eu vou gravar vídeo com ela. Que eu não vou não. De coração. Ué, mas se ela vier gravar aqui, o que acontece? Eu não vou gravar com ela. Tem um mês que a gente terminou, velho. Como assim? Como assim? Você acha que é normal? Não? Não tô entendendo isso. Gente, se ela vier a gente vai gravar. Normal. Não tem nada a ver, velho. Eu não vou gravar com a sua namorada. Tudo bem, você não vem. Tá bom. E ela vem. Só isso. Eu não vou gravar. Tem um mês. Beleza. Vai passar um tempo? Aí, ok. Mas agora, velho, não vou ficar... Não. Melhor amiga. Não. Não, você não é a melhor amiga. Então pronto. Não sei nem quem é. Quem é? Natália. Qual o nome? Qual o sobrenome? Natália Vidal. Vidal. Tch? Vidal. Nossa, nem sabe o nome dela, velho. Não, mas é que é um sobrenome alemão. Natália. Vi. Tch? Vi. Natália tem Tch? Ah, tá. Tem, tem. Natália. Tch. Vi. Vi. V. I. D. W. D. W. É. U. E. U. E. Você tá procurando o quê? O Instagram dela. Não, não. Ela não acha que é Instagram. Ela não gosta de reduzir. E ela tá achando ela? Nossa. Um amigo meu. Né? A gente tava conversando, a gente tava... Que amigo? Nossa. O que que você tá querendo saber? Fala que amigo. Não vou falar. Fala. Não. Porque você conhece ele e tal. Então fala que amigo quer. Mas pra quê? Fala. Fala. O Mendes. O Mendes. Mendes. Bom saber. Ah, e aí? Te apresentou ela. Te apresentou ela. Ele apresentou. Na verdade, ela é a conhecida da namorada dele, entendeu? Agora eu não tô entendendo porque... Conhecida? A namorada dele te apresentou uma menina que não tem Instagram. Ei, ei, ei. Ela não tem Instagram. Não. Por quê? E ela aceita você tá gravando com a sua ex. Nossa. Ela super entende. Não é que aceita. Você que não pede com Instagram, provavelmente é fora das redes sociais, aceita. Ela é madura, ela é madura. Mas vem quantos anos? 26. E da sua ex, né? Da ex? É. Aham. Não, não, não. Da ex, é ex. Não. Da ex, é ex. É porque não sou a ex, não eu. É. Tem que... Mas eu não tenho nem o que se questionar essa risada. Nada. Ela não pode ser madura. Por incrível parece que já namorou uma Natália, né? Já ficou com a Natália. Já? Não lembro disso. Não? Você até levou ela pra cá de gravação pra gravar? Não. É... Não. Não foi namorada. Foi... Ficante. O quê? O que foi? Deus. É esse que ele falou? É ele. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? O que foi? Ai, meu Deus do céu. Olha só que eu tô gravando. Olha a cara de pastel. Eu já sabia. Não sabia nada. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Por que você sabia? Pela sua cara. Não sabia falar a idade nem nome. Mentira. Nossa, mano. Eu sou muito, muito mentira. Vidal. Como é que escreve? V-R-D-W-E-U. Eu não sei mentir, não, mano. Nathália. T-H-B. Eu comecei a rir. Eu não sou bom pra mentir. Ai, Pedro. Não vem pra cima de mim com essa também. Eu não sou bom não, velho. Se eu vou mentir, eu me embaralha. Eu erro. Eu não faço o seu direito. Entendeu? Eu fico tipo... Igual a hora da idade. Me perguntou a idade era simples. Se era só eu ia falar vinte, 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 vinte. É, então... Qual que é o nome? Hã? Quando ele começa? Qual que é o amigo? Hã? O quê? Qual que é o amigo, Pedro? Hã? 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 Qual que é o cara do pastel? No início você ficou. Depois tudo bem. Pode até ter duvidado. Depois eu só fui... Depois da parte do vinte e seis. Da parte do vinte e seis que eu falei, mano. Juro. Duvidar eu ainda até caí. Pensei que tipo, você ia falar o nome errado pra eu dar uma entrada no Instagram. Aham. Mas fala que Vidal escreve V-I-D-W-E-U. Não, eu fiquei tipo, mano. Aí eu comecei. V-I-D-W já não aparecia mais nada, não. Nem de procura, nem um nome. Ninguém escreve V-I-D-W-E-U. Hã? Bom, mas enfim, galera. É isso, né? Apresentei pra ela a minha namorada. Ó. Que cara de pastel. A minha cara. Não é não. É a minha cara. É. Então olha pra câmera aí. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Cem mil likes é a meta. Cem mil joinhas, tá? Se inscreve no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. E fica ligado essa semana aí que muito provavelmente, galera, a tão esperada casa de quarentena vai acontecer. Mano, nossa. É só ver. Vai ser doido. Ah, é. Mas, nossa, vai ser doido, juro. Não sei. Vai ser doido. Vai ser doido, vai ter, acho que vai ter briga. Ah, se tiver grava. Caraca. Bom, mas... Caso de brother. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Valeu, falou e... Tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica aqui, é nóis. Bye.